Por que você sente que a sua aquarela não deu certo? Por que você sente que você fracassou em determinada pintura? Por que aquela coisa lá não saiu do jeito que você queria? O que acontece? A gente tem em mente, quando você vai pintar, desenhar alguma coisa, você tem em mente uma ideia. Você imagina determinada coisa. Quando você está lá no meio do processo, que a aquarela ainda está, vamos dizer assim, feia, ela ainda não é aquilo lá que você imaginava, você começa a achar que aquilo está seguindo por um lado, por um caminho que não era bem o que você queria. Por exemplo, vou mostrar para vocês uma aquarela que está no meio do processo para finalizar. Olha só, ela está no meio. Então, se eu olhar aqui, o meu ideal é essa imagem aqui. Aí eu olho a aquarela e falo, gente, não vou chegar nunca. Isso com isso. Vou chegar. Algumas pessoas. E aí a pessoa pega e joga fora. Então, ela tem aquele prazer momentâneo. Ela escolhe isso. Ao invés de ela seguir até o fim, trabalhar em cima do negócio para poder chegar no objetivo final que ela havia colocado para ela como meta. É incrível, assim, como que o desânimo, ele toma conta, né? Esse medo de não conseguir, essa primeira visualização do que está ali imediato, não ser o que você idealizou, esse medo paralisa as pessoas. A maioria faz isso. Ai, não vou chegar. E para. É assim, é que nem quando você vai dirigir. Gata, terceira, quarta, quinta, sexta, e você já está, ó, na estrada, na velocidade máxima. Não desistam, seja na pintura, seja na vida de vocês, seja no que for que vocês curtam fazer. Vai até o fim, fica com aquela sensação de estudo que eu podia, e aí sim você avalia o resultado.